A tentativa sempre é ser real, é ser honesto aqui com você. Mas a gente está mediado por tantas coisas, assim. A própria linguagem é um instrumento de ficção, né? A própria... esse contexto que a gente está aqui, a gente está fingindo que está tendo uma conversa, mas tem um monte de gente na sala, tem um microfone aqui, tem uma luz aqui. Tudo isso que a gente tenta abstrair para tentar estabelecer alguma conexão da minha realidade para a sua realidade. Legenda Adriana Zanotto